O dia de votação em Salgado Filho foi bastante movimentado, mas muitos salgadenses optaram por votar na parte da manhã. O município tem 3.678 eleitores em dois colégios eleitorais na área urbana, Escola Municipal Jaci Maria Lopes e Colégio Estadual Padre Anchieta. Nesse, o maior, com cinco sessões, duas apresentaram problemas e atrasaram o início da votação, o que gerou fila. O que ocorreu foi que uma das urnas da sessão 43, ela deu um erro na hora de digitar o título do eleitor e acabou apagando a tela dela. Mas foi feito um procedimento padrão, que é o de reiniciar a urna e ela retornou a votação ao normal. Também tivemos um pequeno problema com a sessão 42, que foi a que houve a troca da urna, que foi o mesmo problema, que dava tela preta na urna, provavelmente algum defeitinho no próprio display dela. E foi feita a substituição da urna na presença dos fiscais, mesários e demais participantes que estavam dentro da sessão. A fila não impediu os eleitores de exercerem o direito do voto. O aposentado Francisco Carboneira veio logo após as nove da manhã. Tem que votar, porque partei para ser um vereador e alguma coisa. Cumprida a obrigação. Salgado Filho teve este ano sete colégios eleitorais, dois aqui na área urbana e cinco na área rural. É o segundo município do Sudoeste com candidatura única. Se candidatou o candidato Volmar Duarte, do PSL, através da coligação à voz da mudança. O que parece ser um pleito mais fácil, não foi bem recebido entre os moradores de Salgado Filho. É bem pior, porque se tem a concorrência é bem melhor, né? Daí, por exemplo, quem ganha a eleição ele vai ter mais compromisso com o povo do que a candidatura única, né? A candidatura única não... o cara faz as coisas que você quer, porque se ele fizer um voto aí você elege, né? Aí é um sonho. Tem que ter alguém para disputar. É, tem que ter alguém para disputar. Assim fica mais fácil? Ah, não é mais fácil, só que não é certo isso aqui. O melhor era dois. Era até fazer, ou a meia, né? Fazer um, 50 mais um, né? Mas saiu por conta, um só.